Eu trecho um verde, um outro, vejo um amor, reino no seu coração Já tem mais entradas, um armazenamento, e eu quero ver com você E quando a noite chegar, a gente vai a um lugar, mas dá o desejo de se amar Felicidade outra vez, volta a sorrir, diga que vai dormir na sua vida natural E o seu pai não é tão mau, eu quero ver com você Não me deixe morar da sua cheira, mas vende-se, não Nos corra dentro, empurra a louvura de mim Mete uma desculpa por cestas, que vai a casa de um amigo Foi assim que eu já pensei, um problema pra gente sair E três, um, vejo um outro, vejo um amor, reino no seu coração Já tem mais entradas, um armazenamento, e eu quero ver com você E quando a noite chegar, a gente vai a um lugar, mas dá o desejo de se amar Felicidade outra vez, volta a sorrir, diga que vai dormir na sua vida natural E o seu pai não é normal Eu quero ter você pra mim, aqui, assim, comigo Eu quero ter você pra mim, aqui, assim, comigo Eu quero ter você pra mim Eu quero ter você pra mim, aqui, assim, comigo Eu quero ter você pra mim, aqui, assim, comigo